Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um tutorial pra vocês de uma maquiagem pra cópia E estou até com a cara dentro do Brasil, como vocês podem ver E eu ia fazer antes desse vídeo, só que eu acabei esquecendo e tal Eu estou já com maquiagem, tipo rímel, essas coisas Vamos lá Antes eu acho bom você passar Uma base, aquelas bases pra olho, pra fixar maquiagem, né? Chama AI Base, que eu tô usando Eu não sei de que marca que é Pode usar qualquer uma que você tiver Pode usar corretivo, tá bom? Eu vou, eu não sei de qual paleta eu vou usar Porque eu tô vendo as cores aqui Mas provavelmente eu vou usar ou dessa pequenininha que tem um verde amarelo bem legal Ou dessa aqui granura Essas duas são da 3G, tá? E... Dá pra espelho quebrado Vou pegar um pincel de sombra E vou pegar a amarela Que eu tô usando essa aqui Ela tá um pouquinho preta porque tá o sombra preto em cima dela, mas... Tudo bem A gente vai passar aqui no cantinho Olha Assim E eu sei que a luz tá péssima, me desculpem de novo Então eu tenho que ir mais perto pra vocês verem Mas fica assim Outro olho Outro luminário Que eu acho que não melhorou tanto Que vai ficar a luz aqui na minha cara Diretamente na minha cara Eu não peguei muito, mas ok Agora a gente vai usar o verde O verde que eu vou usar Vou ser esse aqui Daqui Vou deixar que eu vou usar um glicerzinho Alguma coisa assim pra aparecer O verde é bem verde também Então a gente vai passar ele aqui do lado A gente vai fazer assim Fica bem legal Eu sempre devia ter feito essa maquiagem no outro jogo No primeiro jogo, né? Desculpa, eu esqueci Eu vou arrumar a calma A gente vai usar Vou pegar uma sombra verde Mais assim, ó Mais apagadinha Vou pegar Coisa de pincel Deixa eu tirar o amarelo, né? Essa sombra aqui da Victoria's Secret Que eu uso ela bastante Vocês sabem disso Até porque uma das minhas cores favoritas São essas duas E eu vou usar verde aqui Que ele é meio apagadinho mesmo Eu vou fazer, tipo Marcar meio que meu côncavo Com ele Ele não aparece tanto Ele só vai ficar uma marquinha Ele é bem escurinho Só até onde tá o verde, tá, gente? Agora a gente vai pegar Um lápis azul É... Você pode usar também sombra Passar sombra aqui O lápis que eu tô usando é da Vult Ele é o drenador para olhos azul neon Na cor azul neon Se não passa no... Na linha d'água Você passa aqui embaixo Meus cílios de baixo Me atrapalham muito Pra passar lápis Não sei porquê Assim E agora A gente vai passar um brilhinho assim Bom, eu não sei se eu vou passar, tipo Eu vou passar, acho que esse glitter aqui Que tá abrindo Eu acho que vazou Não pode ter vazado Porque eu amo esse glitter Que é esse glitter aqui Da Capricho Cores Passar No olho Muito duro de abrir Ó, ele é bem brilhante É um brilhinho branquinho Já que eu não tenho glitter Aqui azul Azul e verde Eu vou usar Eu acho que vai ficar muito chamativo Eu vou usar esse branquinho Dá uma batidinha assim Pra sair do excesso E a gente passa no olho inteiro Dá batidinhas de leve Porque senão vai espalhar Você pode passar até um pouquinho aqui embaixo Desculpa aí de novo Pela luz Eu sei que tá péssima Eu já vou mostrar de perto pra vocês Como tá Mas tá muito bonito E por último A gente vai fazer uma coisa Que a minha amiga que fez isso E ela falou que deu certo Que a gente vai usar a sombra Pra ela usar como aquelas tintinhas aqui Porque até que eu não tenho Aquelas tintas Então Tipo, eu vou usar a sombra É só você usar a sombra com água Tipo, molhar o dedo com água Mas na água Colocar um pouquinho na sombra E aí Você faz a tinta Eu vou lá buscar a água e já volto Eu usei uma tampinha De desodorante Até que eu não preciso de tintar água assim Aí você pega seu dedo Molha Um pouquinho Molha um tiquinho na sombra Aí a gente Ai que legal gente Não tinha tentado fazer isso Valeu Gabi Pela dica Tá vendo que legal Bom Ficou assim Super lindo E vou mostrar o rímel que eu tô usando Que eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando Da Maybelline One by One Eu amo esse rímel Eu tinha esquecido dele Acho que isso tudo não conhece Bom É isso Ficou assim a maquiagem Muito linda Batom Eu vou usar um batom normal Porque senão Vai ficar meio estranho Mas eu vou mostrar uma dica Depois eu tiro Mas eu vou mostrar pra vocês uma dica também Que é a mesma coisa Você passa água na sombra E você pode usar como batom Mas É meio estranho Porque eu já passei uma vez Eu vou passar batom azul Vai ficar linda né Imagina a criança Olha que linda Gosto ruim Eu vou tentar usar esse delineador aqui Eu acho esse meio É meio nojento Bom Esse batom é a opção de vocês É que eu vi na minha escola Muita gente de Com a cara Com a boca amarela Ou azul Daí Eu decidi fazer Mas não na escola Mas ficou assim Essa dica da sombra Eu achei super legal Da minha amiga Que dá muito certo Olha Ficou super bonito E assim É super simples Eu vou mostrar de perto Agora pra vocês Olha o estado da minha Só essa mão Olha os olhos Tá vendo O outro Aqui do lado Agora dá pra parecer melhor né Do outro lado E a boca Que foi estranha Então meninas Sério Vocês têm gostado Da minha maquiagem Foi bem simples E legal Pra copa E Eu sei que esse batom Tá muito estranho Desculpem Não tava sem ideia Mas Um beijo Beijo blue E até os seus vídeos Tchau 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 Tchau